ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Relatório final da CPI da pedofilia divulgado em Quari, Careiro da Vaz e Apuí, foram encontrados casos de exploração sexual. Taxas do Detran podem aumentar em 2015, projeto vai ser votado amanhã na ALI. Motorista tenta tirar uma aranha da irmã, perde o controle do veículo e bate em poste na Zona Leste. Fim de ano e as passagens de barco aumentam na Manaus Moderna, já na rodoviária os preços baixaram para atrair os passageiros. E mais 50 periquitos são encontrados mortos na Avenida Efigênio Salles. A hipótese de atropelamento é levantada pela polícia. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A CPI da pedofilia divulgou hoje o relatório final das investigações realizadas em três municípios. Quari, Careiro da Vaz e Apuí. Em todos foram encontrados casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. As vítimas têm entre 2 e 17 anos. Durante as investigações, a Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu 10 novas denúncias. Uma delas veio de Autazes, interior do Amazonas. Lá, os envolvidos são americanos e agenciadores locais. Em Quari, além de crimes contra menores, foram descobertas fraudes financeiras envolvendo a Prefeitura e empresas particulares. No município, a exploração sexual é financiada com dinheiro público. A comissão solicitou à Justiça quebra de sigilo bancário da Prefeitura de Quari, de Adail Pinheiro, de Iguisson Monteiro e de Francisco Balieiro, advogado de Adail, que chegou a receber de janeiro de 2011 a março de 2014 valores que chamaram a atenção da comissão. Ele era pago, segundo investigações, para defender Adail com dinheiro público. Além disso, os ganhadores de algumas licitações milionárias são parentes de pessoas envolvidas no esquema. Criam um volume enorme de recursos que a gente não sabe para onde vai. Então, pode ir para pedofilia, mas também pode ir para compras irregulares, pode ir para enriquecimento ilícito de governantes, de secretários. Aluguéis de carros, ambulâncias, obras de construção e reforma e fardamento escolar. Tudo era superfaturado. Os valores estão em segredo de justiça. Para o relator, é preciso mais investimento no sistema de proteção à criança e ao adolescente. No careiro da Vazia, chegou ao cúmulo de criar-se uma lei que acaba com a eleição dos conselheiros e o prefeito nomeia os conselheiros, o que fere a legislação federal. Cidades como Parintins, cidades como Itacoatiara, Manacapuru, regiões distantes como Juruá e Opurus, não tem nenhuma equipe de policiamento especializado em crimes contra criança e adolescente. O vereador de Apuí, Jadson Martins de Oliveira, que foi flagrado tendo relações sexuais dentro de um carro com menores de idade, também foi citado no relatório. Já o prefeito afastado de Quari, Adail Pinheiro, continua preso no batalhão da polícia militar, mesmo depois de condenado a 11 anos e 10 meses por crimes de exploração sexual. Outras quatro pessoas também estão presas por integrarem a rede. O relatório da CPI da pedofilia foi lido durante a tarde de hoje. Deve ser encaminhado até o Natal aos Ministérios Público, Estadual e Federal. Quem tem mais informações é a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Olá. Os deputados terminaram de ler o relatório da CPI da pedofilia na tarde desta terça-feira. O presidente da comissão, o deputado Abdala Frasch, afirmou que a CPI concluiu com êxito o seu trabalho, que durou cerca de oito meses. Está sendo recomendado o apoio assistencial e psicológico para as vítimas, a reestruturação da rede de proteção e a ampliação de delegacias especializadas na capital e no interior do Estado. E apesar de não ter poder de indiciamento, estão sendo apresentados 15 nomes, entre advogados, prefeitos e empresas que receberam quantias suspeitas de dinheiro. O relatório será encaminhado antes do Natal para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. E a campanha contra o sarampo e a poliomielite foi prorrogada. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que traz mais informações. Boa tarde, Amaral. Até quando as crianças podem tomar as doses? Boa tarde, Marcela. A você e a quem nos assiste, obrigado pela audiência. Até o dia 31 de dezembro e a prorrogação foi solicitada pelo Ministério da Saúde com o objetivo de que a campanha atinja a meta de imunização, que é de 95%. Por enquanto, a campanha de combate ao sarampo aqui na capital só chega aos 53% de imunização e também a campanha da polio aos 83%. Portanto, o objetivo é fazer com que essas crianças de seis meses até cinco anos incompletos para a polio e de um ano a cinco anos incompletos para o sarampo possam ser levadas até o dia 31 de dezembro a qualquer posto de saúde, a qualquer unidade básica de saúde da família para serem, portanto, imunizadas. Marcela. Obrigada, Amaral Augusto, ao vivo. Daqui a pouco, procura por passagens ainda é baixa no Porto da Manaus Moderna neste fim de ano. E ainda, o valor das taxas do Detran pode subir em até 500%. Detalhe, já já. E ainda, o valor das taxas do Detran pode subir em até 500 anos.